Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí beleza, aqui quem fala é o Muka trazendo para você mais um vídeo de corridas online aqui no Fuso Horizon 5. E hoje a gente vai correr aqui em Golias, todo mundo com o mesmo carro, essa Mercedes aqui. Se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch, o link está na descrição, beleza? A partir das 9 horas, 9 e meia, a gente está começando a fazer as corridas com a galera. E se você é novo no canal, aproveita e se inscreva. Na descrição do vídeo tem uma lista de dicas do Fuso Horizon 5 aí para você. Ontem a gente teve uma ideia diferenciada. A gente está vendo que se você montar um comboio, que nem eu fiquei ali do lado de fora, você chama seus amigos, convida eles, monta o seu comboio, cria um tipo de corrida com um carro, né? Que nem a gente criou com essa Mercedes aqui, que a gente quase não anda com ela, mas para esse tipo de evento aqui dá para fazer algumas corridas. Aí eu tive a ideia, por exemplo, como o pessoal cai muito, né? Se você, por exemplo, sai de uma corrida e já pula para outra corrida, com certeza a galera vai cair, porque o servidor do jogo parece que tem algum problema. Então eu tive a ideia de pegar um cronômetro e esperar um ou dois minutos, né? Para ver se a galera consegue carregar e entrar em uma próxima corrida. É mais ou menos o tempo que a gente espera no Fuso Motor Sport na categoria de carros sem configuração de tonagem. Lá leva um minuto para começar a próxima corrida. Então eu levei isso em consideração e parece que está dando certo. Ontem a gente fez várias corridas e a gente não teve muitos problemas de quedas. O chato é que toda vez que eu for chamar alguém para correr, né? Quando tem alguma vaga, por exemplo, tem 10 pessoas e a gente já está pronto para entrar em uma corrida. E se aparecer outra pessoa, a gente tem que esperar mais um minuto para essa pessoa se estabilizar no servidor do jogo. Eu acho que é por isso que os desenvolvedores ainda não trouxeram a opção da gente configurar nós mesmos o modo online. Porque eu acho que se a gente ficar em umas sequências de corrida, o pessoal vai cair mesmo. Então não tem jeito. A gente até viu publicações do pessoal da gringa, né? Dizendo que o modo online ia melhorar. Um desenvolvedor que é responsável pelo modo online estava fazendo alguns projetos, mas não saiu nada do papel, né? Eu já estou até meio que perdendo as esperanças da gente ter, por exemplo, uma ranqueada, que muita gente espera isso. Ou a opção da gente fazer as corridas personalizadas, que é uma coisa muito boa. A gente está vendo que os desenvolvedores estão tendo problemas com a multiplataforma. Eu acho que esse jogo, ó... Eu acho não, é certeza. Quem jogou o Forza Horizon 4 aí sabe, deixa nos comentários, que quando apareceu aquela DLC da Hot Wheels no Forza Horizon 4, aqueles carrinhos da Hot Wheels, e o jogo foi anunciado que foi para a Steam, começou a dar problema no servidor. Eu não estou culpando aqui a Steam, né? Porque a responsabilidade é dos desenvolvedores do Forza. Mas depois que o jogo foi para lá, a gente começou a ter problemas de carregamento, demorando, o pessoal caindo. Às vezes a gente monta o comboio e quando começa a corrida todo mundo cai. Então, começou ali e, pelo que eu estou vendo, eles ainda não conseguiram identificar o que está causando esse tipo de problema. E esse tipo de problema se estendeu até para os eventos sazonais, né? Ontem eu postei um vídeo perguntando à galera aí se alguém estava tendo problemas em questão dos eventos sazonais, Forza Tom, as corridas. Eu não precisei nem perguntar direito. Eu já olhei lá no Twitter do Forza, no Discord do Forza, e já dá para ver que está todo mundo reclamando lá que não está conseguindo concluir o evento do Forza Tom. Eu estou vendo que esses problemas, eles se revezam nas plataformas. Uma hora eu estou vendo a maioria da galera reclamar lá na galera do PC, que joga no PC. E outra hora eu estou vendo a galera dos consoles, né? Eu tive dois problemas duas vezes nos eventos sazonais com esse problema aí de não poder concluir os eventos do Forza Tom. Eu acredito que os desenvolvedores estão tendo problemas aí com essa questão de multiplataforma. Porque se a gente for parar para pensar, o Forza Horizon roda no PC, roda nos consoles da geração passada e nos consoles da nova geração. Então, eu acho que se der certo para alguns, para outros não vão dar certo, né? Tanto é que, por exemplo, se eu fazer uma sequência de corrida, sair dessa corrida aqui e já ir direto para a outra, sem esperar um ou dois minutos, a maioria dos jogadores vão cair da sala. Eu acho que é até por isso que o novo Forza Motorsport, né? Eu não sei, talvez não deve ser isso. Eles não querem trazer o novo Forza Motorsport e deixar ele ali para as plataformas anteriores, que nem Xbox One e Xbox One X. Parece que até o Xbox One X está fora, né? É só do Série S e Série X para frente. Eu acho que é por causa desses problemas, né? Mas se você joga nessas plataformas, pode ficar tranquilo porque você vai poder jogar o jogo pelo xCloud, né? Que eu vi que muita gente aí está elogiando o xCloud. Se você usa o xCloud, deixe aí nos comentários como é que está a sua experiência. Eu nunca cheguei a usar. Eu já testei um celular meu, mas era antigo o telefone, então não estava rodando muito bem. Eu cheguei a testar o Need for Speed e eu vi que abria. Só que como o celular era antigo, né? Então eu acho que o problema meu ali nem era a questão da conexão, mas era o telefone que eu estava utilizando. Mas tem jogadores que jogam com a gente aqui que eles usam esse serviço e a galera elogia muito, porque parece que ele roda até a 60 frames, né? E o Xbox One Fat, ele roda o jogo a 30 fps, então é mais vantajoso. Mas eu acho que tem que ter uma conexão boa, né? Eu acho, porque eu nunca usei esse serviço. Se você já usou, deixe aí nos comentários como é que é a sua experiência para a galera saber também. Como você está vendo aí, dá para ver que alguns jogadores estão caindo da sala, né? Até chegar na última corrida. E os relatos da galera, alguns salam que é problema de conexão. E eu vejo que a galera do Xbox One está com problema do jogo do nada ele fechar. Mas são problemas básicos. Mas eu acho que não está muito relacionado a essa questão dessa retrocompatibilidade do jogo com outras plataformas diferentes. E já que a gente estava falando em evento sazonal, interessantíssimo. Mano, aquelas imagens que eu falei da comemoração do Horizon de 10 anos, né? Horizon 10 anos. Elas foram confirmadas. Eu fiz um vídeo mostrando, né? Uma imagem lá com vazamento de todos os quatro ícones do próximo evento sazonal que não estava mostrando, né? E agora está mostrando. Na hora que você abre o jogo, mostra lá o evento sazonal. Se você apertar o botão RB, lá no final vai mostrar as imagens dos próximos eventos sazonais. Já estão disponíveis. E deu para a gente confirmar o que realmente vai vir. Nós temos confirmação da Batalha da Meia-Noite, que eu já havia falado, né? Que aquela imagem... Mano, eu não sei como é que essa galera consegue. Eu acho que os desenvolvedores, eles devem vazar algumas imagens de propósito para gerar aquele hype. Se você acha que é isso, deixe nos comentários. Ou então a galera do computador, mano, eles têm a possibilidade de fazer tudo no jogo, né? Porque, ó, a gente já tem o Midnight, né? Que é as corridas da Meia-Noite. A história do Horizon, que vai trazer um pouco da história de cada um dos Forza. A gente tem o Event Lab, que mostra que vai ter alguns conteúdos físicos, né? Porque a expansão da Hot Wheels, a gente tem no Event Lab as pistas. A gente tem tudo ali. Aquele evento de carros de rali também, a gente tem as bandeiras, alguns itens que faziam parte daquilo lá. E se o Event Lab está ali naquele ícone, quer dizer que ele vai aproveitar alguns recursos que são dos outros Forza. Então, pode ser que tenha bandeiras, né? Dos outros Forza, ou outras coisas aí que a gente nem sabe que eles podem trazer para a gente. E a gente vai ter também o distintivo, né? Que é uma coisa, assim, que eu acho... não acho tão relevante. Porque eles trouxeram aquilo ali para a gente para dar uma sensação de competitividade, de ranking, né? Porque você só pode ter aquele tal distintivo você fazendo pontos nos eventos online. Que é uma coisa meio que ranked, né? Uma ranqueada, só que é muito, muito fraca. Não chega nem perto do que a gente realmente quer, né? Cara, e outra coisa interessante que eu sempre esqueço de comentar é que eu vi que o pessoal estava compartilhando para mim algumas imagens estranhas que ficam aparecendo no mapa, né? Está tendo também... o pessoal está gostando muito de fazer teoria. Eu acho que o pessoal do Forza está aproveitando, né? O pessoal estava... Ó, ontem alguém me mandou para mim uma nuvem. Uma foto da... foi o Reis que mandou para mim. Uma foto de uma nuvem que tinha um formato de um rosto, meio que gritando, né? Agora a galera vai falar... Ih, é o fantasma do cara do Horizon 1 que se acidentou. As teorias vão chegar depois que essa imagem começar a ser compartilhadas. E outra imagem que eu vi também que tem uns pontos verdes à noite, dependendo da posição que você fica no mapa, tem uns pontos verdes. Eu fui ver o comentário da galera, o que é isso? E o pessoal já está falando que é óbvio, mano. Não é possível, só faltava essa agora. Eu acho que os desenvolvedores deveriam falar logo o que aconteceu naquele final do Forza Horizon 1 lá. Ah, se foi um bug, o que aconteceu. E essa outra história aí desses pontos, essas luzes que ficam espalhadas no mapa aí, que o pessoal gosta de comentar também. Tem outra coisa também que eu gostaria de saber, eu não posso esquecer. É se você já comprou alguma coisa no AliExpress, mano. Parece que está chovendo, cara. Se tivesse chovendo na sua cidade, deixa nos comentários, porque aqui começou a chover. Eu espero que você consiga me ouvir, mas eu queria saber se você já comprou alguma coisa no AliExpress. Mano, lá está tendo a placa-mãe B450M, está 600 e poucos reais aqui, está mil e tanto. Eu já comprei a fonte, já estou com a 3070 ali, parada. Estou com a memória, duas memórias de 16 GB. Estou com o gabinete aqui, falta a placa-mãe, o SSD e processador agora. E eu estou pensando em comprar o kit lá no AliExpress. Eu vi que dois seguidores do canal comprou, chegou para um, o kit, placa-mãe e processador, e não foi taxado. Então, eu estou pensando em comprar. Lembrando que eu não estou recomendando ninguém comprar, está no AliExpress. Eu estou com dúvida se eu compro ou não. Estou com medo de ser taxado, mas eu acho que eu vou meter o louco e vou tentar comprar, porque eu quero montar logo esse kit. A gente sabe que não tem garantia se você comprar fora do Brasil, mais você tem aquela questão da economia, né? Porque eu tenho uma placa-mãe no meu computador ali, eu comprei ela usada. Acho que era uma B450, que eu vendi para o meu irmão, um PC antigo. E até hoje funciona muito bem, já caiu o raio, já deu queda de energia, nunca deu problema nenhum. Eu vejo que o pessoal fala que placa-mãe e processador raramente dá problema, né? E se comprar no Ali também, geralmente não dá problema, ela já vem toda encaixadinha lá e é muito difícil correr o risco. Mas eu tenho esse certo receio, deixe nos comentários se você já teve experiência, se você tem vontade de comprar e tem medo de ser taxado, deixe nos comentários. Eu ia trazer outra corrida em maratão, mas infelizmente está chovendo pra caramba e eu acho que vai fazer muito barulho. Eu espero que você tenha gostado e tenha escutado esse tipo de conteúdo, tá? Se você quiser participar das nossas corridas, é só aparecer lá na Twitch, tá? Eu queria trazer essa corrida aqui, foi a minha primeira vitória nessa pista gigantesca e a gente vai continuar trazendo mais pistas como essa aqui. E se você quiser correr com a gente, é só aparecer, beleza? Espero que tenha gostado da nossa conversa e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.